Mês de Rosário, Outubro, Mês Missionário, Mês da Vida, Dia do Nascituro. Aquela criança que já existe dentro da mãe, mas ainda não vê a luz do mundo. Queremos destacar o dia 8 de Outubro, Dia do Nascituro. Saudando todas as mães que vivem o advento da nova vida sendo gerada dentro dela. É a grande colaboradora de Deus para fazer mais alguém nascer, ser a imagem e semelhança de Deus. Parabéns mamães, parabéns bebês que ainda não nasceram. Que nós como sociedade tenhamos a consciência e a maturidade humana para apoiar todas as mulheres grávidas. Deus abençoe e Deus vos conceda vida, saúde e todo o bem.